Fique o nome daquele que vive e reina para todos sempre, aleluia! Quem sabe tu não teve oportunidade de dar o glória a Deus ainda hoje, mas este é o momento de adorar, este é o momento da adoração na casa do Senhor, e que Ele possa se alegrar da minha e da tua adoração, aleluia! 22 Em nossa alma é nosso barato, mundo é o corpo, ó Jesus, como oferta voluntária, vivo e resto e guarda a Deus, como o pão do céu desiste, vamos a te receber, hoje o livro já abriu o corpo, nós queremos te viver, É que cura o teu sangue, nós bebemos, ó Senhor, pois farei minha virtude, pra salvar o pecador, como o pão do céu desiste, vamos a te receber, hoje o livro já abriu o corpo, nós queremos te viver, hoje o livro já abriu o corpo, nós queremos te viver, agora o tempo, nós queremos te viver, agora o tempo, nós queremos te viver, agora o tempo, nós queremos te viver, Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Amém.